Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Essa é a casa do Senhor. Este é o lugar onde você renova as suas forças no Senhor. Se você entrou aqui, ao sair daqui, saia daqui cheio de esperança. Se você entrou triste, busque a alegria do Senhor. E se você tem um problema, nós vamos orar por você ao final deste culto. E nós vamos pedir o milagre de Deus sobre a sua vida. E se você crer, a Bíblia diz, tudo é possível o que crer. A Bíblia diz, tudo é possível o que crer. Amém? Amém? Vamos ler a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Amém? Quanto se encontraram? Quem não encontrou? Diga misericórdia. Quem não encontrou? Diga misericórdia. Tiga misericórdia. Quem não tem Bíblia? Quem não tem uma Bíblia? Compre uma. Amém, queridos? Diz assim a palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo, todos morreram. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus aplique a sua palavra ali, nos nossos corações. E nós oramos, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Brothers, let's pray to the Lord once again. Spirit of God, without you, we are nothing. E nós queremos, nós precisamos de ti nesta noite. E nós, Deus, pedimos que a tua unção flua como um rio deste lugar. Para sarar os corações. Para restaurar o ferido. Para alcançar os propósitos da tua palavra. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós amarramos e repreendemos. Toda a ação do inimigo. E pedimos que a alegria do Senhor. E pedimos que a alegria do Senhor. Venha neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito de alguns versículos específicos da Bíblia. Porque eles nos ajudam, eles são como uma chave. Uma chave serve para abrir uma porta. E a função de uma chave é abrir uma porta. Mas eu quero que você imagine uma porta comigo agora. E suponha que essa porta está trancada. Essa porta, você não pode passar por essa porta. Você não pode passar por essa porta. Se você não tiver a chave. Se você não tiver a chave. Mas quando você tem a chave. Mas quando você tem a chave. Você destranca a porta. Então você unloca a porta. Mas se você não abrir a porta. Ainda que a porta esteja destrancada. Você não pode passar por ela. E a porta. Eu quero que você pense. A porta é só o início. E quando você entra num segundo ambiente. Se foi o ambiente que Deus preparou para você. Se fosse um ambiente que Deus preparou para você. Você experimentará coisas novas de Deus na sua vida. Quantos querem experimentar coisas novas de Deus na sua vida? Eu quero todos os dias. Eu quero que todos os dias. Sabe por que Deus não é limitado? Você sabia que Deus tem muito mais do que a simples vida que nós já vivemos até hoje? Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Especialmente se você é membro e frequenta esta igreja. Irmãos, especialmente se você é membro e frequenta esta igreja. Eu quero que você compreender algo. Não aceite viver uma vida miserável. O que significa viver uma vida miserável? Ir à igreja. Escutar a palavra. Cantar. Mas não receber a graça e a unção de Deus. Mas não recebe a graça e a anointing de Deus. A transformação de Deus. A transformação de Deus. Mas eu quero que você entenda nesta noite, neste texto. Que alguns textos são de fato uma chave. Que vão destrancar estas portas. Para que você passe para o outro lado. E experimente o melhor de Deus, irmãos. Você pode falar comigo assim? Eu quero experimentar o melhor de Deus. Outra vez. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Veja o que Paulo começa falando aqui. Ele fala sobre o propósito da morte de Jesus. Quando a gente fala sobre a razão ou o propósito da morte de Jesus. O que é que você pensa? Quando a gente fala sobre a razão ou o propósito da morte de Jesus. O que você pensa? Muitas pessoas pensam, Jesus morreu para quê? Para quê? Para nos salvar. E o que é que nós pensamos da salvação? E o que nós pensamos em relação à salvação? Ah, nós vamos ser salvos. Ah, quando Jesus voltar. Ou quando eu morrer. Ou quando eu morrer. Então eu vou para o céu. E serei salvo. E eu vou ser salvo. Não é isso que a gente pensa? Não tem nada de errado com esse conceito. Mas a salvação começa hoje. A salvação é para ser vivida agora. Você entende o que eu digo? Você entende o que eu digo? Aí então, nós fazemos o propósito da morte de Jesus. Algo somente limitado para a próxima vida. E nós então vivemos uma vida limitada. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite também. Veja o que Paulo diz no versículo 14. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Ele diz, o amor de Cristo faz o quê? Ele diz, o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. O amor de Deus, ele nos força, ele nos empurra. Ele cria uma situação. E essa situação, nós não podemos nos livrar dela. E isso é para quem recebeu o amor de Deus. E aí ele fala algo. Ele diz, se um morreu por todos. No versículo 14. Diz, todos morreram. Diz assim, meu irmão, você sabia que você está morto? Diga a ele. Morto, mas eu vou explicar como. Você sabia que você está morto? Ah, não, pastor, eu estou vivo. Mas eu quero que você entenda que tipo de morte é essa. E ele nos confronta com algo muito interessante. Isso tem a ver com o propósito da morte de Jesus. E isso tem a ver com a morte de Jesus. No versículo 15. No versículo 15. Ele diz assim, ele morreu por todos. Ele diz, ele morreu por todos. Aí ele fala, para quê? E aí ele diz, para quê? Quando ele diz, para quê? Quando ele diz, para quê? Existe um propósito nisso. Não é somente para nos salvar no futuro. Mas preste atenção nesta expressão. Para que os que vivem. Não vivam mais para si mesmos. Olha só. Então, qual é o propósito da morte de Jesus além da salvação? Então, qual é o propósito da morte de Jesus além da salvação? Para aqueles que vivem. Para aqueles que vivem. Que somos nós. Para nós. Não vivamos mais. Para que nós não vivamos mais em função de nós mesmos. Em relação a nós mesmos. O que significa isso? Ele explica isso. Ou seja, mas nós agora temos que viver para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou? Quem foi que morreu e ressuscitou? Não vi. Jesus. Lembre-se que eu falei da chave e da porta. Jesus diz, eu sou a porta. Ninguém pode vir, entrar no curral sem passar por mim. E ninguém pode entrar no pastor sem o primeiro vir por mim. Mas ele nos deu a chave. Mas ele nos deu a chave. É interessante que no livro de Apocalipse ele diz, eu tenho a chave de Davi. É interessante que no livro de Apocalipse ele diz, eu tenho a chave de Davi. Eu, a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho. E a porta que eu fecho. Ninguém abre. Ninguém abre. Mas lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou também da chave, da chave do Reino dos Céus. Jesus também falou sobre a chave do Reino dos Céus. Ele disse assim, olha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei a chave do Reino dos Céus. E tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Irmãos, eu quero que nós entendamos porque às vezes nós vivemos uma vida miserável. Porque nós decidimos a viver essa vida. Olha, sabe o que acontece muitas vezes? Preste atenção, porque isso pode se parecer com você. Porque a mensagem de hoje é para você. Amém? Diga assim, a mensagem de hoje é para mim. Diga hoje, a mensagem de hoje é para mim. Diga hoje, a mensagem de hoje é para mim. Olha só. Vida cristã frustrada. O que é uma vida cristã frustrada, irmãos? O que é uma vida cristã frustrada, irmãos? É o crente que é crente. É um crente que é um crente. Que vai à igreja. Que vai à igreja. Mas não vê mudança na sua vida. Que ora e não vê a resposta da oração. Que sofre, sofre, sofre. Que sofre, sofre e sofre. Mas não vê diferença alguma. Você já viu alguém assim? Eu conheço. Eu era assim. Eu ia à igreja. Eu ia antes à igreja. E nada mudava na minha vida. Eu orava. Eu lia a Bíblia. Entre aspas. Porque tem crente que lê a Bíblia e outros que leem a Bíblia. Uns lêem a Bíblia por desencargo de consciência. Outros lêem a Bíblia porque o pastor manda. Outros lêem a Bíblia porque senão a família vai julgá-lo. E você está assim porque você não lê a Bíblia. É ou não é verdade? Ou então o pai manda. Menino, você precisa ler a Bíblia. Então esse é um forte candidato a viver uma vida cristã frustrada. Porque a palavra de Deus. Ela precisa entrar em nós. E precisa entrar em nós. Jesus disse assim. Se vocês estiverem nas minhas palavras. Jesus disse assim. Se vocês estiverem nas minhas palavras. E as minhas palavras estiverem em você. E as minhas palavras estiverem em você. Pedireis tudo o que quiseres. E você será feito. E isso será feito. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então você tem que ler a Bíblia como? De uma maneira que a palavra de Deus entre em você. E você entre na palavra de Deus. E você entra na palavra de Deus. Como que é isso? Como que é isso? Bem, o que eu li na palavra hoje? Porque eu aposto com você. Que tem muitos. Que terminam de ler a Bíblia. Que terminam de ler a Bíblia. E não sabem o que leu. O que você leu hoje na Bíblia? Não precisa responder para ninguém. Tem gente que nem leu a Bíblia hoje. Porque já vem para a igreja. Porque eles acham que é demais. Não, imagina. Eu vou para a igreja hoje. Hoje nem preciso se preocupar em ler a Bíblia. Você é um forte candidato a viver uma vida espiritual frustrada. Contrário do versículo que eu citei de João. Contrário do versículo que eu citei em João. Se você não estiver nas palavras de Jesus. E se as palavras de Jesus não estiverem em você. E as palavras de Jesus não estiverem em você. Pedireis tudo o que quiseres. E nada será feito. E nada será feito. É esse tipo de vida que você quer viver. É esse tipo de vida que você quer viver? É o tipo de vida que Jesus reservou para nós. Jesus morreu por você. Mas ele morreu por você. Não foi só para fazer bonito para você. Ele quer que você viva para ele. Isso faz diferença? Para quem você vive? Irmãos, eu quero que você pense nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Eles viram o que Jesus fazia. Mas qual era a expectativa deles? Eu falo isso várias vezes. Porque isso se parece muito conosco. Era que Jesus arrumasse um bom emprego para eles na máquina administrativa do governo. Eles queriam Jesus encontrar um bom trabalho para eles no governo. Então, por favor, mamãe, vai lá e fala com Jesus. Peça a ele para ele arrumar uma cadeira à direita dele para mim e outra do outro lado para o meu irmão. Peça a ele para arrumar uma cadeira à direita dele para mim e outra do outro lado para o meu irmão. Isso é uma visão terrena. Você não está vivendo para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nessa visão terrena, Jesus vive para nós. E nós não vivemos para ele. O que é que eu preciso? Bom, se eu posso pedir tudo o que eu quiser. Ah, eu vou pedir para Deus me dar o dom de profecia. Para quando eu olhar para o Hange, eu saber o que ele está pensando. E ainda espiritualiza o que a pessoa quer para si mesmo. Eu quero o dom de revelação. Eu vou saber nessa igreja quem é contra mim. Espiritualizando, né, irmãos? Ah, eu quero ter autoridade espiritual. Para na hora que eu entrar na igreja, todo mundo fique quietinho. Isso é autoridade espiritual. Isso não é autoridade espiritual. Isso não é autoridade espiritual. Você quer que as pessoas tenham medo de você? Eu quero que Deus me capacite com o seu poder. Eu quero que Deus me capacite com o seu poder. Para que na hora que eu mandar minha esposa calar a boca, ela calhe a boca. Quando eu digo a minha esposa de descanso, ela vai descanso. Não é para isso que Deus nos chamou. Ele diz aqui, Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. Mas vivam para ele que morreu por eles. Isso é um mistério, irmãos. Porque, de fato, a visão de Deus não é me agradar. Não é te agradar. Você sabia disso? Então, um cristão que vive com a visão de que Jesus vai agradar a ele é um candidato a viver uma vida cristã frustrada. Mas eu não quero que você seja um cristão frustrado. Eu quero que você seja um cristão vitorioso. E como é isso, então, pastor? No versículo 17, Paulo fala isso. Ele diz assim, Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Eu pergunto, você está em Cristo? Se você disse sim, você então entenda que você é nova criatura. Que tipo de criatura é você? Preste atenção. Porque muitas pessoas usam este texto de maneira equivocada. Ele diz, bom, eu sou nova criatura. Então, o diabo não tem mais espaço na minha vida, porque a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Preste atenção. Por isso, se fosse assim, Paulo não tinha falado em Efésios, não deslugar ao diabo. Com certeza, o diabo não vai ter oportunidade na vida daqueles que não dão lugar ao diabo. Paulo disse assim, Não vos embriagueis com o vinho, mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Eu quero que você entenda que você é nova criatura. Porque você foi criado agora de acordo com a vontade de Deus. E isso diz respeito a quê? A nova criatura tem pensamento diferente. Sabe o que significa pensamento diferente? Não pensa igual todo mundo pensa. O irmão saiu aqui, pisou no seu pé. E aí, o velho homem, que não é nova criatura, O que ele faz? Como é que ele pensa, irmãos? Me ajudem. Já esqueci, faz tempo. Eu esqueci, já me esqueci, faz tempo. Faz tempo. Como é que ele reage? Como ele reage? Deixa o irmão passar de novo aqui, que eu vou dar um chute na canela dele. É ou não é assim? E quando o marido faz alguma coisa? Ou a esposa? Não é? A gente... O velho homem se levanta! É ou não é assim? Ou vocês são diferentes de mim? Porque na minha casa, eu e a minha esposa, nós somos marido e mulher, irmãos. Porque na minha casa, minha esposa e eu somos marido e mulher. Vocês pensam que lá em casa é o céu. Ou você acha que em casa, já é como o céu? Oi, meu amorzinho, bom dia. Oh, hi, meu amor. Bom dia. 24 horas. 24 horas a dia. Right? Glória a Deus. Vim, meu amor. Vim, meu amor. Vim, meu amor. Vim, uma paz, perfeita paz. Agora não. É assim? Não, não, não. É assim? Lá em casa, irmão. Se não vigiar... At home, brothers. If you don't watch out... Negócio pega também. Things get tough. Eu ensino pra vocês que eu tenho que viver na minha casa. Eu ensino pra vocês que eu tenho que viver na minha casa. A minha esposa é bonitinha, assim, tem esse sorriso lindo, irmãos. Mas ela é filha de paraibano. Mas ela é filha de paraibano. Você tá pensando o quê? Ela é brava. Ela é brava. E vocês veem o pastor calmo, assim, né? Nossa, que homem calmo, meu Deus. Mas quando esse homem fica nervoso, Só o Senhor pra amarrar esse homem. Só o Senhor pra amarrar esse homem. É, irmãos. Por isso que eu falo que nós temos que ser nova criatura. Pensar diferente. Pensar diferente. E não só pensar diferente. A nova criatura age diferente. A nova criatura age diferente. Como? Como? Ele pensa. E ele reage e age diferente. E ele age e reage diferente. Romanos 12 diz, O amor seja não fingido. Abre a sua Bíblia em Romanos 12. E veja como é que é a ação da nova criatura. Amém ou não amém? Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Abhor o que é mal. Clingue ao que é bom. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Be kindly affectionate to one another. Olha só. Com amor fraternal. With brotherly love. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é atitude de velho homem? Não. Isso é atitude de novo homem. Isso é atitude de nova criatura. Veja, eu quero que você pense comigo no que eu estou falando hoje. Lembra da chave? A chave faz o quê? Abre a porta. Destranca a porta. Para que você passe e você descubra as coisas novas de Deus. E viva as coisas novas de Deus. Eu perguntei, você quer passar pela porta? Todo mundo disse sim. Mas aí o que acontece? Qual é a chave que Jesus nos dá? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Então se você está tentando se agradar, você está na contramão daquilo que Deus preparou para você. Você já percebeu que quanto mais você quer ser agradado, menos você é agradado? Você já percebeu que as pessoas que estão em volta de você sempre fazem as coisas que você não gosta? É ou não é verdade? Eu já falei para o Ilan Marques não colocar esse pano aqui. Mas o Ilan Marques só põe o pano aqui. O Ilan Marques só põe o pano ali. Toalha, toalha. Muito bem. Fala, Senhor. Chinelo, o prato, a meia, a cueca. All those things. All those things. Come on. Come on. The sandals, the underwear, the socks, everything. Lá na sua casa é diferente, Nathan? Não, não. Com certeza não. It's not different in his house. No, it's worse. It's even worse. É pior ainda. I just got married. Come on. Os nossos filhos só fazem o que nos agrada. Que maravilha. Our children only do what please us, right? Glory to God. Aleluia. Aleluia. É, sim ou não é? Isn't it that way? Claro que não. Of course it's not. Ah, é? Ah. Hoje é o dia de rasgar o coração. It's the day of tearing our heart. Amen. O segredo de alcançar as coisas de Deus está em ser uma nova criatura. The secret to attain the things of God is to be a new creature. No pensamento. In your thoughts. Nas ações. In actions. E sabe o que vai acontecer? And you know what's going to happen? The results start becoming different. Os frutos, irmãos. The fruits, brothers. Jesus disse não pode uma árvore boa dar frutos maus. Jesus disse a boa árvore não pode ter frutos ruins. Se você se torna uma nova criatura você começa a produzir frutos diferentes. É assim ou não é? Isn't it that way? Você começa a amar. You start loving. Suportar. Suporting. Porque amar, irmãos, não é aquela paixão doentia que a gente pensa na adolescência. Porque o amor não é aquela paixão que a gente pensa quando somos adolescência. Eu vou viver com ele para o resto da minha vida. Nem que seja debaixo da ponte. A primeira crise financeira. Mas a primeira crise financeira acabou o casamento. O casamento está terminando. Eu pensava que eu amava. Não amo mais. É assim ou não é? Isn't it that way? Mas amar é diferente. Jesus, a Bíblia diz em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida ter. Qual é a chave? É o amor. É o amor. O amor é aquilo que Ele faz e não o que Ele diz que faz. Amor é aquilo que Ele faz e não o que Ele diz que Ele faz. Se Deus amou o mundo, Ele não ficou só nas palavras. Ele tomou uma atitude. Ele fez algo. Então se você quer viver para Cristo faça o que Cristo fez. Ame! Não viva mais para você. Quando nós falamos agora que nós somos novas criaturas nós temos que observar estas coisas. Nós não sabemos como agradar a Jesus Cristo. Muitos pensam que para agradar Jesus tem que passar três horas de joelho orando. E se não estiver bom ainda põe uns caroços de arroz ou de feijão debaixo do joelho. Tem ou não tem gente que pensa assim? Ignorância. Não precisa. Se fosse só isso era fácil. Eu passaria até quatro horas fazendo isso. Mas sabe o que é agradar a Cristo e irmãos? Veja só o versículo 18 2 Coríntios 5 Preste bem atenção nisso porque isso diz respeito à sua vida. A minha vida, a nossa vida. Olha só. Se nós somos novas criaturas então Paulo continua falando no versículo 18 e tudo isto provém de Deus. Olha só. O que é que provém de Deus? Deus nos reconciliou consigo mesmo. Olha, preste atenção nessa expressão, irmãos. Que foi que Deus fez? Ele mesmo Ele nos reconciliou com Deus com Ele mesmo. Ele nos reconciliou com Deus com Ele mesmo. Olha pra cá. Suponha que eu e Nathan somos inimigos. Então Nathan não quer saber de mim. Mas aí eu chego pra Nathan. Nathan, por favor. Nathan, por favor. eu quero que você seja meu amigo outra vez. Mas Nathan não quer ser meu amigo. Então o que é que eu faço? Eu faço algo que é um sacrifício pra poder Nathan de novo ser meu amigo. Aí eu pergunto pra você, você quer ser amigo de quem não quer ser amigo seu? O que é que a gente faz quando alguém não quer ser nosso amigo? O que é que a gente faz quando alguém não quer ser nosso amigo? não quero nem ouvir falar. Não quero você no meu Facebook. Não quero você no meu Skype. Não quero você na minha lista de e-mails. Não quero nem ver sua foto. Muito menos falar com você. E se eu ouvir alguém falar de você, eu saio de perto. Mas eu já fiz tudo. mas eu já fiz tudo. E não foi de uso. Será que fez tudo? Você acha que você fez tudo? Deus nos reconciliou consigo mesmos. Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Ninguém aqui queria nada com Deus. Ninguém aqui queria nada com Deus. Deus fez tudo pra chamar sua atenção. Deus fez tudo pra chamar sua atenção. Ei, estou aqui! Ei, estou aqui! Deus faz um milagre! Deus faz um milagre! Chama sua atenção! grita seu nome! Yells seu nome! Vai na sua casa! Vai na sua casa! Desperta seus amigos pra falar dele pra você! Awaken seus amigos pra falar com você sobre Ele! Eu quero você desesperadamente! Eu quero você desesperadamente! Deus fez ou não fez isso? Faz ou não faz? Ele faz aqui ou não faz? Ou você acha que está aqui porque você quer? Ou você acha que você está aqui porque você quer estar aqui? Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus te chamou. A Bíblia diz com amor eterno te amei. A Bíblia diz com cordas de amor que eu te amei. Te atraí com cordas de amor. E uma outra passagem mais forte Deus diz ao seu povo assim em um versículo mais forte que até diz que Deus amou a sua pessoas assim. Eu colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. em outra palavra mais forte Deus diz colocarei um anzol no seu nariz. Em um versículo mais forte ele diz que eu... É tão estranho. Ele não diz que eu vou te arrastar pelo nariz mas é como eu vou te arrastar e eu vou te arrastar com um freio na sua boca. Eu vou colocar um freio na sua boca. Oh, um bait? Oh, ok. Obrigado, irmão. Obrigado. O que seria nós aqui sem você? O que significa isso? Para alguns Deus atrai com cordas de amor e isso é suficiente. Mas outros Deus tem que jogar o laço como se estivesse buscando um boi, um touro. mas outros Deus tem que jogar o laço como se estivesse estrando um boi ou um... Um boi? Um boi? Um boi? É isso. É tudo. É ou não é verdade? Isso não é amor? Isso é amor? Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Esse é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Então você não sabe como agradar a Deus. Então você não sabe como agradar a Deus. Aí Paulo fala Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Olha só. Isso provém de Deus. Foi Deus quem começou tudo isso. No versículo 18 que eu estou e nos deu o que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Essa é uma enorme responsabilidade. Isso é uma grande responsabilidade. O que isso significa, pastor? Ele explica no versículo 19 até o 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo preste atenção não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que foi que Deus colocou em nós? Ele nos deu o ministério da reconciliação. e colocou em nós a palavra da reconciliação. A minha pergunta agora é você quer viver para Jesus? Você quer agradar a Deus? Então, faz assim com a sua mão se você quiser. Diz, eu tenho nas minhas mãos. Diga, a história da reconciliação. Agora diz assim, eu tenho na minha boca a palavra da reconciliação. Irmãos, versículo 20 diz, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Versículo 20 diz, nós somos embaixadores para Cristo. Se você viaja para outro país, por exemplo, se você é brasileiro e está aqui nos Estados Unidos, e você vai à embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o que acontece? Onde você está quando você está dentro da embaixada? Você está no Brasil. Você está no Brasil. se você vai na embaixada americana no Brasil, e você entra na embaixada, você está no território americano, protegido pelas leis americanas. É assim ou não é? Certo? E aqui está dizendo que nós somos o que? Embaixadores de quem? De Cristo. E nós temos um ministério e temos uma palavra. Ok? E nós somos embaixadores. Então, nós temos todas as ferramentas para fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, nós temos que nos conscientizar de quem nós somos. Você está consciente de quem você é? Lembra que eu falei dos crentes frustrados? Lembra que eu falei das palavras de Jesus em nós e nós nas palavras dele? Lembra o que eu disse sobre Jesus' palavra estar dentro de nós? Então, quando alguém chega, antes de falar sobre alguém chegar, quando nós entendemos quem nós somos, nós mudamos o foco da nossa vida, nós não passamos mais a ficar somente querendo receber, receber, receber. significa isto, o que isso significa? Eu preciso, eu quero, Deus tem que fazer na minha vida, eu já fiz tudo que tinha que fazer por você, irmão, já demonstrou o seu amor, já morreu por você, derramou do seu espírito, dentro de você, te salvou, colocou o ministério nas suas mãos, te deu uma palavra, o que você está esperando? Tudo que você tem que fazer é viver a palavra. Mudança de pensamento, mudança de atitude, e aí virão o que? Os frutos. A partir do momento que vem os frutos, aí você é o embaixador, as pessoas chegam perto de você, quem é você? É o Ilamax? Não. Eu sou Cristo. Por que existe a palavra cristão? Porque quando as pessoas viram o que os crentes estavam fazendo, olha, eles são iguais iguais a Cristo, estavam iguais a Cristo. Cristão significa pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. Eles estavam reproduzindo o que Jesus fazia. É o que Deus espera de nós. Deus tem uma expectativa tremenda sobre você. pare de sofrer. Stop suffering. Alguém conhece essa frase? Pare de sofrer. Stop suffering. E comece a desfrutar. Por que? Se você está em Cristo, viva como nova criatura. Atue como nova criatura. virão os frutos. E as pessoas virão até você. E você agora tem um ministério. E você agora tem uma palavra. Qual é a palavra? Quando a palavra reconcilie-se com Deus. Deus te ama. Deus vai transformar sua vida. Mas você tem que mudar suas atitudes. Porque se continuar desse jeito não vai adiantar nada. Porque a gente mostra que Jesus está em nós através das nossas ações. Quer o milagre de Deus? Seja o milagre de Deus. Aí o milagre começa a fluir da sua vida. Jesus disse aquele que crê em mim do seu interior que vai acontecer rios de águas vivas fluirão. Seja o milagre e comece a fluir. Aí você pode chegar para as pessoas e dizer veja o que Deus fez na minha vida. Veja o que Deus fez no meu casamento. Veja o que Deus fez na minha vida financeira. Porque aí quando você está sendo um milagre de Deus você não precisa orar nem orar pelas suas finanças porque Deus te abençoa e as pessoas começam a ver e tem alguma coisa diferente naquela vida. O que está acontecendo com fulano? está acontecendo que agora ele tem águas vivas jorrando dentro de si. Mas eu vou dizer para você uma coisa para finalizar. Tem muitas pessoas que estão na beira da fonte e não bebem da água. Ainda que você pegue o copo e põe na boca deles e derrama e eles não bebem a água. Não quero. Eu não quero. Zangado. Angry. Estou bravo. Não bebo, não bebo, não bebo, morro de sede, mas não bebo. E às vezes eles não dizem assim. Mas eles actam assim. Deus nos reservou algo muito importante. Que Deus reservou para nós é uma vida diferente. Saia da porta e entre e desfrute. Apocalipse 3.11 diz assim, Jesus falou, Jesus disse, eu estou à porta e bato e bato. Agora escute bem. Jesus disse, se alguém ouvir e abrir a porta e ele comigo. É um banquete, mas você tem que ouvir Jesus bater, abrir a porta, deixar ele entrar, entre na festa com Jesus, mude de vida, e desfrute do melhor de Deus. Pare de sofrer. Vamos se cair em pé. Quantos querem receber de Deus essa graça? Pergunto, você tem certeza que você tem Jesus? Se você tem essa certeza, comece a viver a vida que ele preparou para você. Mas se você ainda não fez essa decisão, dizer eu te recebo Jesus, no meu interior, no meu coração, você pode fazer isso agora, se você quiser, levantando sua mão, ou se você está longe de Jesus e você quer reconciliar-se com ele, faça isso também, quebre a cadeia que te prende. Vou falar para você, o diabo quer manter você entre um pé lá fora e outro dentro. Só para você não ficar com dor de consciência a hora que você estiver fazendo as coisas erradas. E aí você um dia adora a Deus e no outro dia pisa fora. Isso não é vida. Isso não é vida. A Bíblia diz até quando você vai ficar entre dois caminhos? Então se você quiser esse é o momento de Deus para você. Jesus bate a porta. Se você quer fazer um compromisso com Deus faça. Levante sua mão. aí onde você está. Isso é um pacto de fé. Passo de fé. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Se você tem vivido a sua vida como um crente frustrado e quer passar a viver para Jesus. Mudar de mente. Eu quero que você levante a sua mão. Aí onde você está. Eu não sei. Você sabe. Tem que ter coragem para levantar a mão. Mas não pense que ninguém aqui é melhor do que você. se você quer sair de uma vida frustrada levante a sua mão. Se você está em casa você pode também fazer esse compromisso. Bendito seja o teu nome Senhor. Essa é a chave que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Se você quer or por você agora. quer sair da frustração? Quer sair da vida cristã miserável? Quer experimentar o melhor de Deus? Tem que tomar decisão. Ninguém experimenta nada de Deus não tomar decisão. Ninguém experimenta nada de Deus sem fazer uma decisão primeiro. Aleluia. Pai, eu te louvo nessa noite. Porque eu sei que a tua palavra foi ministrada. Deus, esses rios de água viva tragam vida. Se você nessa noite está com a boca fechada e não quer beber da água essa é sua opção mas se quiser beber da água beba e receba vida Pai jorra agora Senhor jorra agora Senhor entra agora entre Senhor nessa terra seca e faça Senhor brotar vida eu ordeno agora em nome de Jesus morte espiritual hoje é o seu fim eu decreto vida do Senhor entre agora entre agora vem Senhor gera vida e deixa Senhor que os crentes vivam uma vida frustrada mas que vivam uma vida em abundância cheia da tua presença cheia da tua graça cheia do teu poder em nome de Jesus em nome de Jesus amém e agora eu quero orar por você se você está passando lutas qualquer tipo de luta quero orar por você mas você pode ficar onde você está eu só quero que você levante a mão mas eu quero pedir a Deus que te dê poder para vencer a luta e que ele destrua tudo que está travado amarrado destrua tudo que é impossível de ser feito com as mãos humanas se você crer levante a sua mão levanta bem alto não precisa ficar com vergonha mas levante com fé Deus olhe para essas mãos levantadas destrói agora Senhor toda obra do diabo pai Deus dá força aos teus filhos para que eles possam vencer vencer e vencer Senhor eu declaro em nome de Jesus desfeitas todas as obras do diabo na esfera do pensamento na alma no coração em nome de Jesus e no mundo do Espírito na obra do diabo eu repreendo toda obra do inferno em nome de Jesus e traz a libertação do Senhor traz a alegria do Senhor a força do Senhor em nome de Jesus diga amém comigo amém 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 vamos cantar o Senhor vamos adorar vamos adorar graças eu te dou pai amém pelo preço que tu pagaste muito obrigado obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus um grande abraço e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Obrigado.